Os motoristas que trafegam pela rodovia 490 que liga Santa Luzia do Oeste ao município de Alto Alegre dos Paracis têm enfrentado dificuldades devido às péssimas condições em que se encontra a via. O problema foi mostrado pela TV Candelária em uma reportagem vinculada em maio do ano passado. De lá para cá, pouca coisa mudou. A falta de manutenção e as constantes chuvas agravam a situação a cada dia. Está horrível, né? Está difícil. Quando chove essas terras que eles jogaram ali no asfalto, de moto mesmo a gente quase cai, de tão liso que fica. Nós temos que tirar produto da roça e carreador no ingiste, tem que pagar para arrumar. A estrada também principal, que é o asfalto, não existe também. Eu acho que isso fica na promessa, né? E nós vamos lá, vota e faz de conta que nós não vale nada, porque vota nós não vale nada hoje em dia mais também. Porque não faz nada o governante. Na tentativa de driblar os buracos, muitos motoristas realizam manobras arriscadas. Além do perigo, o problema causa também danos aos veículos. Está muito ruim, muito buraco. Agora tive um problema no carro ali, tive que parar e está terrível. Não está muito bom. Em alguns trechos, o asfalto nem existe mais. Procuramos o diretor regional do Departamento de Estradas de Rodagem, que informou que o material para a recuperação da rodovia já está sendo licitado. Nós tivemos já o diretor, o Coronel Caetano assumiu agora a passa do DR, o novo diretor do DR. Então, nesse pouco período que ele ficou aí, vai para dois meses que ele está lá na frente da passa e já veio aqui na região. Nós tivemos andando ali naquele trecho, que é a 490, que vai da 383 até dentro de Alta Alegre. Ele viu realmente que ela está bem danificada. Fica até difícil a gente fazer uma recuperação nela de tampa-buraco. E ele já pediu já para os engenheiros fazer o levantamento dela para a gente fazer uma possível restauração nela todinha, porque ficou uma rodovia que vários anos a gente vem fazendo o processo dela de tampa-buraco, mas ela danificou demais. Então, hoje fica inviável fazer um tampa-buraco. Mas, paliativo vai ser feito sem um tampa-buraco, mas o que nós queremos mesmo é fazer a restauração nela. Além da 490, outras rodovias da região, como a RO-010, também estão em condições críticas. Paliativamente, o DR está tapando alguns buracos com cascalho. Mas, segundo Edmar, breve será realizada uma operação tapa-buracos. Aqui senti a nova estrela, que é onde vai Pimenta Bueno, mas meu trecho é só até nova estrela. Eu fiz esse dia um tampa-buraco ali, mas está muito fundo. Os buracos acabam indo muito material. Então, eles orientaram o setor de engenharia que a gente jogasse um cascalho para ficar mais raso, para gastar menos material. Então, de rolinho de muro até alta floresta, até depois de Santa Luzia, eu já fiz esse trabalho de jogar um cascalho para gastar menos material. Essa semana eu vou fazer sentido a novo horizonte, jogar ali, acho que uns dois, três dias, eu jogo o cascalho também para diminuir a fundura, para gastar menos material. Aí sim, a gente vai continuar fazendo esse, jogar esse material até alta floresta, para diminuir. Mas, agora licitando esse material, a gente vai vir com a massa e tampar todos esses buracos. E eu creio que no próximo aí, 60, 90 dias, vai estar tudo tampado esses buracos para dar uma melhor segurança para quem anda nessas rodovias. Enquanto isso, resta aos condutores atenção e muita paciência. A RO 490, assim como a 010 e 383, são as principais vias de ligação entre as cidades da Zona da Mata.